Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo iremos assistir ao programa da TV Sardinha, exibido hoje dia 15 de novembro, com participação especial de Léo Condé. Assista esse vídeo até o final, para dar uma atualizada nas notícias do Colossal. Ainda não é inscrito em nosso canal? Aconselhamos que se inscreva, só assim você poderá assistir todos os jogos ao vivo do Vitória. E para ser notificado desses jogos, siga o nosso canal no WhatsApp, o link está no comentário fixo desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para o nosso trabalho. Então vamos para a reportagem. O Bruno Negro, nosso momento, nosso tão esperado momento chegou. Só nós sabemos o quanto essa conquista representa. E tinha que ser assim, né? Quando ninguém acreditava, só nós. Depois de tudo que vivemos juntos. Rebaixamento, crise, quase outro rebaixamento. Quando a chance era de 2%, acreditamos. Reerguemos o nosso pavilhão. Gritamos, apoiamos, arrancamos, ganhamos, subimos. Ressignificamos nosso santuário com a nossa cara. Popular, festiva, diversa, vibrante, preta, vermelha, colossal. Comissão técnica, diretoria, jogadores, me desculpem. Mas esse título é nosso. Esse título é da torcida. Sem nós, nada, absolutamente nada disso seria possível. O Vitória é das memórias que fizemos, das histórias nascidas a partir dessa taça. Dos mais novos aos mais experientes de arquibancada. Esse título, no dia de hoje, fomos nós que construímos. Porque o Vitória não é de nenhuma família, nem de nenhum conjunto de abnegados. O Vitória é da torcida. A torcida é do Vitória. E nós, Vitória, somos sua maior estrela. Meus amigos e minhas amigas, parabéns, Esporte Clube Vitória. Campeão da Série B 2023. E o GE hoje tem um apresentador novo aqui. Eu só sou um quadro de um monte. Léo Condé, meu querido, seja bem-vindo. Obrigado, Danilo. Prazer em a gente bater um papo aqui no Globo Esporte. Especial com o torcedor rubro-negro. Estamos aqui com o comandante, o cara que dá as ordens lá pros jogadores. Que ajudou a montar esse grupo. Qual a satisfação, neste momento, de dever cumprido, Léo? Ah, uma sensação muito boa, Danilo. Porque é uma responsabilidade muito grande. Estar à frente de uma gremiação tão tradicional, com uma torcida tão apaixonada. E a gente conseguiu acesso, conseguiu título. Então, é uma sensação mesmo de dever cumprido. É claro que não é só o Léo, uma série de pessoas que participaram na condução, direção, atletas, vários funcionários. Mas, principalmente, como foi a introdução aí, o grande protagonista nessa nossa jornada foi o torcedor do Vitória. Com certeza você já acompanhou nas redes sociais a festa ontem à noite aqui em Salvador, véspera de feriado. Bora ver como é que foi no Rio Vermelho? Vamos lá, solta aí. Concentração total de rubro-negros. Quase todos de vermelho e preto. Mas, dessa vez, era para torcer para o time dos outros. Ainda mais o time do Bulgri está fraquíssimo. Torcer para o time dos outros, torcer para o time que está mal, difícil. Em Campinas, era preciso o Guarani vencer ou, pelo menos, empatar com o Cristiúma, o único clube que ainda tinha condições de tirar o título do Vitória. A dois mil quilômetros de distância, era preciso ligar um super secador. Um 220. A Série A já veio. O importante agora é o empate ali do Guarani, para poder a gente só comemorar o título, que vem. Só que tem que vir hoje. O Largo de Santana, no Rio Vermelho, lembrava a arquibancada do Barradão em dia de jogo. Quando o Arilson abriu o placar para o Cristiúma, a tensão tomou conta da torcida. Infelizmente, não depende somente da gente. Tem que depender deles. Rapaz, eu acho que esse jogo vai terminar um a um. O tempo passava e a torcida já estava achando que a estrela de campeão ia ficar para o jogo de sábado contra o esporte. Lembra o que o torcedor anterior falou? Parecia premeditar. Por um dia, Dereck do Guarani foi o herói rubro-negro ao marcar o gol de empate. Mais alguns minutos de ansiedade. Veio o apito final. E o grito de campeão brasileiro saiu da garganta depois de 124 anos de história. Um time centenário merece dar alegria para nós. Ele tinha que subir campeão. Ele tinha que ter essa nossa alegria. Ainda que seja na Série B, mas campeão por dignidade. Qual é o estatuto que diz que não pode colocar estrela na Série B? Não tem esse estatuto. Minha estrela vai ser colocada já a partir de amanhã. Bota aqui, ó. Pelo jeito, essa festa vai até sábado. Ave Maria, essa festa é para o resto da vida. Aqui é vitória, é só comemorar, alegria total. E sábado será que tem troféu lá? Sábado tem troféu, tem tudo que você imaginar de melhor. É só alegria para o nosso grupo negro. É só alegria. Eu sou vitória. Eu sou vitória. Eu sou vitória. Eu sou vitória. Léo, quem não acompanha futebol pode estar se perguntando. Como é que o Vitória foi campeão sem jogar? Porque o time ganhou do Novo Horizontino fora de casa. E dependeria do Cristiúma não vencer ontem a partida contra o Guarani, que terminou empatado. A minha curiosidade é, como é que vocês acompanharam isso? Ah, foi interessante. Ontem, após o treinamento, a direção ofertou o jantar para comemorar o acesso e colocou um telão lá na concentração do clube. Então, reuniu todos os atletas, seus familiares, comissão técnica, funcionários, direção. E a gente ligou o secador, literalmente. Olha as imagens aí, olha as imagens aí. Você não queria deixar para sábado o título diante da torcida, não, Léo? Não, não, não. De forma alguma. A gente já tinha feito a nossa parte. Ganhamos muitos jogos. Queria resolver isso o quanto antes. E como é o desafio para você manter o foco do pessoal para esse jogo contra o esporte? Ninguém vai entrar dentro de campo para comemorar. A comemoração é depois, né? Não, de forma alguma. Responsabilidade, como sempre, envolve outras situações, outros clubes. Também depende do nosso resultado. Então, nós vamos procurar fazer o melhor. E até mesmo, última partida diante do nosso torcedor, a gente espera finalizar da melhor maneira possível essa parceria que foi tão vitoriosa ao longo dessa trajetória nossa na Série B. Léo, você falou da trajetória e isso chama muita atenção à solidez do Vitória. Desde o início do campeonato, o time que passou mais tempo no G4, o time que passou mais tempo na liderança, conseguiu o acesso de uma maneira relativamente tranquila ao título também. Bora acompanhar o resumo da campanha do Vitória do início até essa reta final da Série B. A festa de comemoração do título foi antes mesmo do time entrar em campo. Ou melhor, depois de entrar em campo por 36 vezes no campeonato e de figurar na liderança da Série B por 27 rodadas até aqui. A campanha brilhante do time é motivo de orgulho para os milhares de rubro-negros que empurraram o Vitória ao longo do ano no Barradão. E que estão contando as horas para ver o time dar a volta olímpica no estádio, ostentando o troféu de campeão brasileiro da Série B. Torcedores que viram o Vitória superar os 2% de chances de subir na Série C do ano passado. E sofreram com os fracassos do clube no começo de 2023. Eliminações precoces em todas as competições disputadas no primeiro trimestre. Veio então a troca de treinador. A aposta foi em Léo Condé, que assim como o Vitória, havia batido na trave algumas vezes e buscava o acesso. O título. A consolidação. O time começou vencendo logo os 5 primeiros jogos da Série B. Um início avassalador. Vieram alguns tropeços, queda de rendimento e mudanças forçadas. Reforços chegaram no meio do campeonato e muitos deles foram importantes em momentos diversos. Fizeram gols decisivos. Foram 21 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. A mais dura delas para um concorrente nordestino. 6 a 0 para o CRB. Inacreditavelmente 6 a 0 para o CRB. Para cima do ainda líder Vitória. Rapidamente o time entrou nos trilhos e seguiu o caminho do acesso. É o melhor mandante, o segundo melhor visitante, dono do terceiro melhor ataque e da terceira melhor defesa do campeonato. O ato final diante do seu torcedor é no sábado. Dia de estacionamento bombando. Dia de arquibancada vibrando. Como foi ao longo de toda a Série B. O Vitória transformou o clássico nordestino contra o esporte em uma partida para cumprir tabela e se despedir em grande estilo daqueles que ajudaram a conquistar o título. Falta só mais uma vitória do Vitória. Falta a vitória. O grito de glória. Falta aquela comemoração com a tão sonhada, esperada e merecida Volta Olímpia. Léo, existem várias formas de se contar esse título do Vitória e uma delas é pelo viés da torcida. Melhor média de público do campeonato superior a 22 mil pessoas por partida. Vitória nos dois últimos jogos, público superior a 29 mil torcedores, lotando o Barradão contra o Juventude, contra o Vila Nova. Como é sentir lá de dentro essa energia da torcida rubro-negra? É diferente, principalmente nos momentos mais difíceis que a gente passou nos jogos no Barradão. Teve vários jogos que a gente foi conseguir vencer com gol no último minuto, faltando três minutos para acabar. Então os jogadores sempre se sentiram muito apoiados. Então naquele momento de desgaste, de cansaço, a torcida gritava, apoiava, passa uma energia muito grande para dentro do campo. Então eu acho que assim, de um modo geral, eu falo muito isso nas entrevistas, que o maior protagonista do Vitória nessa trajetória toda, sem dúvida nenhuma, foi o torcedor. Léo, eu, o repórter Tiago Reis e o cinegrafista Marcelo Xavier, tivemos o privilégio de acompanhar de perto essa última viagem do Vitória, tanto em Campinas como no Novo Horizonte. E me chamou a atenção que no treino ali, claro que a gente não pode filmar aquela parte, mas Léo Gamalho treinou o pênalti, Osvaldo treinou o pênalti, foram os dois. E na hora que foi o pênalti decisivo no final do jogo contra o Novo Horizontino, você gritou, coloca o Helder, Giovanni Augusto lá também. O Helder, por que a escolha de o Helder? Bom, na verdade, os dois batedores oficiais, na ordem, é o Léo Gamalho e o Osvaldo, a gente determina isso. Naturalmente, outros também, durante a semana, treinam. Mas, naquele momento, aí é coisa minha, eu gosto que o centroavante bate o pênalti. E naquele momento, o centroavante era o Helder, por isso a escolha. Bora ver a reportagem? Vamos lá. Vamos lá, reportagem sobre o Helder. As lágrimas de um herói improvável. Naquele momento, quando acabou o jogo, eu morei muito, mas não chorei. Isso não para que me segura muito. Aí eu cheguei no hotel, minha mãe me ligou, vi os histórios da minha esposa chorando. Aí não teve como não chorar. Foi emocionante. Foi emocionante demais, porque ela sabe de tudo que eu passei. A dificuldade que eu vou chegar até aqui é onde Deus me tirou, onde Ele me colocou. E é onde vai me levar ainda. Então, foi emocionante total. Minha mãe chorou no telefone, eu não aguentei. O Helder passou por um turbilhão em 2023. Saiu do Jacuipense após o campeonato baiano e foi para o Vitória. Aos 28 anos, teria pela primeira vez na carreira a chance de disputar a Série B. Mas passou boa parte da competição no banco de reservas. O local onde saiu no último domingo para entrar de vez na história do primeiro título nacional do Vitória. Um gol cheio de reviravoltas e de profecias. Foi um gol que eu profetizei, que eu faria na semana. Eu queria muito fazer o gol do acerto, o gol do título. O Helder não mentiu. Durante a semana, em um aplicativo de mensagens, conversou com um amigo e disse que podia sentir. Faria o gol e daria alegria a milhões de rubro-negros. Estou mentalizando que o do acesso vai ser meu. Vai ser, estou te falando. Estou chamando para mim. E ontem já apareceu a oportunidade de te guardar. Gol que contou com a ajudinha do técnico Léo Condé. O treinador pediu para que o atacante batesse o pênalti. Aposta e deu resultado. Apostava em todo mundo que usou o processo. Mesmo a mesma pessoa. Então, eu tenho que agradecer a Deus. Agradecer ao Léo Condé, que disse que era para eu bater. Porque eu trabalho, eu treino. Eu sei, eu gosto do pênalti. Ele confiou em mim. E eu só tenho que agradecer. Profecia, gol e uma história que une o Hélder e John Kennedy. Antes da final da Libertadores, o atacante do Fluminense também mandou mensagens para amigos e disse que faria o gol da vitória tricolor. A final é questão de honra. Gol é mil. É mil. O gol do título é mil. Vou virar ídolo dessa p*** com 21 anos. Bem, e a gente sabe como tudo terminou. Gols, comemorações, títulos. O Flu teve a chance de faturar a Libertadores ao lado da torcida do Maracanã. O Vitória terá o privilégio de receber a taça da Série B diante do torcedor. No sábado, o rubro-negro recebe o esporte no Barradão. Casa cheia e festa montada. À espera de gols, para coroar um título para lá de especial. Para o Hélder e, claro, para o Vitória. Léo Condé, meu querido, mais uma vez, parabéns pelo título da Série B 2023 e muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço pelo convite, Danilo. E comemore na São Rubro-Negra. Vocês merecem. Meus amigos e minhas amigas, a fila para os ingressos do Vitória contra o Esporte. No sábado, segue gigantesca em um dos shoppings aqui de Salvador. Vamos ao vivo para lá com o Tiago Mastroianni. Boa tarde, Tiago. Como é que está a movimentação por aí? Boa tarde, Danilo. Boa tarde, todo mundo ligado no Globo Esporte. Desde as primeiras horas aí, o shopping nem tinha aberto ainda quando as pessoas já estavam aqui na frente da loja, ficando nesse shopping aqui no bairro do Caminho das Árvores. Movimento intenso, filas longas. E, olha, já acabaram os ingressos para o torcedor. Como um torcedor normal, aquele que não é sócio do Sou Mais Vitória. Essas vendas estavam limitadas a dois ingressos por pessoa. Estou aqui com a Stephanie, que está coordenando o Sou Mais Vitória. Senha não existe mais, né, Stephanie? Não, a senha acabou 11 horas, mais ou menos. E aí a gente está sem... Todas as senhas foram esgotadas. Nem mesmo a gente conseguiu comprar o ingresso, essas coisas. Explica para o torcedor, o sócio do Sou Mais Vitória. Ele precisa vir aqui para fazer o check-in ou não é necessário? Pronto, o check-in, ele vai estar sendo feito diretamente pelo nosso suporte. Você que é torcedor, não precisa vir aqui. Você está com a contativa e está com a sua carteirinha em mãos. Não precisa se deslocar para nenhum dos nossos postos. Só ficar em casa e aguardar. E o torcedor comum, aquele que não é sócio, nem vem aqui porque vai perder tempo, né? Pronto, o sócio, o torcedor comum que não é sócio pode ter que fazer adesão hoje diretamente pelo site ou aplicativo Sou Mais Vitória. E vem retirar carteira em qualquer um dos nossos postos. Muito bem, mas a informação que a gente tem é de que não há mais ingressos para Vitória Esporte no próximo sábado. Portanto, quem pegou, pegou. Quem não pegou agora, só na Série A do ano que vem, que vai ser muito mais gostoso. Valeu, Danilo! Não é inscrito? Então, o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí E aí